Música Música Que beleza, 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 que beleza. A viens do minuto do barceló, o barcelinho, o presidente Jalinho, virador, hoje a nossa responsabilidade é muito grande. Vamos representar o nosso samba Vamos desviar os amacetes a focaria Vamos botar muita energia pra cima Não quero ver muita energia o viradouro não Com licença meu parceiro, o Valer Pini É impossível Eu topei todos os índices do viradouro De todos os amores que eu tenho É com muita honra e com muito orgulho Unidos do viradouro, a minha, a de vocês Glória a paixão, energia do povo Pode ir ao exame o canqueiro Esse é o que é o que é meu De todos os amores que eu tenho Só pode ir Só pode ir a paz Só pode ir a paz Só pode ir a chapa do rodar A minha dor vai ser teu E todos os amores que eu tenho Só pode ir a paz Só pode ir a paz Só pode ir a paz Só pode ir a chapa do rodar A minha dor vai ser teu E todos os amores que eu tenho Tá ficando ali Mas não be a paz Só pode ir ao exame Tudo que a paz Só pode ir a paz Só piu Música 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 Música